Música Olha o lustre lá Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou com medo Eu estou com medo Leah Ilelena, Leah! Não, não te deixam de ser com a madara! Aham, não te deixam de ser com a madara! Patrufis! Cante 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 Muito bem Outra vez Corando Eles estão Dman Não! 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 Fua! Oh meu Deus! Get off! Que Fique! Morecuada de lá! Olha isso! Est брivão! Estou aqui! Estou com uma bastante barira. É isso! O úプado Bowl Ciszi aircraftões O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos! Ficou! É isso. Então vai ficar com o meu efeito Eu vou ficar com esse hilo Do medo É isso aí, cara de cobra, mete a bola, cara de cobra É a cara de cobra That's your tree Cut É isso aí, cara de cobra Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Olha, ele se tornou Você é um cara de cobra Eu não sei mais, eu vou te ver I need your help, you need to kill me. Ted! Ted, what are you doing? I... Ted! Ted, come here! I can't see you! I can't see you! I can't see you! I'm hungry! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou ensinar vocês a quebrar um ovo Exatamente como minha amiga Paola Carrossela Me ensinou Deixando a gema bonitinha, ok? Basta bater aqui Caralho! Não, não, não Eu vou bater no lucho Eu vou bater no lucho Beleza 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 Isso é incrível Você disse? Sim, rápido Não, é isso Beleza É Beleza táchicicolo é bmw bmw volkswagen das auto bmw 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 o o o o o o o O que é isso? Oi, o delivery man está aqui. Onde? Você sempre faz isso! Olá! O que foi? Olá! Tres... Dos... Um... 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 Espiragista Oi! 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 Oi, mãe! Oi! Um pouco, mas eu vou ficar bem. Eu quis dizer como in-hello! Oh! Oh! Oi! Wow! Oh! Ah! Ah! Joder! 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 кстати sen toda a casa, e sem deixar caer uma só gota de pintura que não sei o que é isso! Alô? Oh meu Deus! Ei negro, está alta a parrilla! Irmãs, me traem, isso é tecnologia papá, olha o cincho que eu comprei! Não, não, não! Não, não!